Olá, seja bem-vindo ao canal Mundão Animal. Hoje vou te falar sobre cachorro Rottweil, filhote e curiosidades. Quem ver cara, não ver coração. Se pudéssemos resumir o Rottweil em uma frase, seria essa. Filhotes. A explicação é simples, o cachorro Rottweil e filhotes, quando bem educados, são mais do que apenas os traços neurológicos de um cão de proteção já distinto. Guardiões delicados. Os Rottweil são usados pela maioria de seus mentores para proteger o meio ambiente, não importa as circunstâncias. Ele cumpre o papel como qualquer outro cão. No entanto, quem gosta de ensinar a luz com amor desde cedo terá um cachorrinho para retribuir todo esse amor. Quer adotar um filhote de Rottweil? Não perca tempo. Mas primeiro, existem alguns cuidados importantes a serem tomados para que os animais se ajustem adequadamente ao seu novo lar. Começa por vaciná-lo adequadamente com todas as vacinas e escolher um alimento ou tamanho específico para o filhote de Rottweiler desde tenra idade. Portanto, o desenvolvimento do pequeno será feito corretamente. Finalmente, comece a treinar seu Rottweiler desde o primeiro dia em casa. Curiosidade Além de seu rosto sério, Rottweil tem uma força incrível. Para se ter uma ideia, ele tem uma mordida mais forte do que cães reconhecidos como pastores alemães e pituls. Especialistas apontam que o tamanho da cabeça é a chave para a força, e quanto maior, mais forte é a mordida. Reputação nacional A variedade Rottweiler é uma das 10 variedades mais populares no Brasil. Isso não é exclusivo para nós, pois a raça também é popular na Europa e nos Estados Unidos. Herói Um cachorro de dois anos chamado Jack estava passeando com seu dono quando ouviu barulhos estranhos nos arbustos, onde encontrou uma mulher sendo intimidada por um homem. Jack expulsou o agressor e protegeu a vítima e seu tutor até a chegada da polícia. Em reconhecimento à sua bravura, Jack recebeu uma medalha da polícia local. Muitos donos perguntam como treinar o Rottweiler porque ele é conhecido por ser nervoso. No entanto, como já dissemos, apesar de seus rostos zangados, o comportamento raivoso dos rottweiler está diretamente relacionado à educação que recebe em casa. Portanto, a partir do momento em que o pet chega, o treinamento e a socialização do filhote são iniciados pelo instrutor. Descubra como você pode otimizar seu tempo de forma significativa, educando seu cão em casa, mesmo sem ter nenhuma experiência anterior com adestramento. Veja no link abaixo. Pra hoje era isso, se gostou veja outros vídeos do canal, comente abaixo para ajudar a trazer mais vídeos pra você. Até o próximo vídeo.